Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Os oitavos de final da UEFA Champions League estão aí à porta e à boleia da Ayres Airline. Voltamos a viajar, desta feita, para o centro da Europa com o meu amigo Ayres. Vamos até Bruges neste episódio. Ayres, meu amigo, olá, bem-vindo. Olá, e feliz ano novo a todos. Creio que posso dizer isso desde novembro, desde o nosso último episódio, não é? Eu creio que ainda é sempre um pouco estranho estar a desejar o feliz ano novo em fevereiro, mas dado que no último episódio do brinco também não conseguimos, a grande maioria das pessoas não conseguiu ouvir, fica desde já, portanto, essas felicitações dadas. É isso mesmo. Dar também só uma nota, que tive aqui um pequeno problema ao nível de ser azelha. Não, isso acontece sempre. E aconteceu água na ficha e que eu acho que deixou aqui a nossa placa de som meio estragada, mas pronto, depois no final do episódio, quando eu for ouvir, então, logo vou tentar perceber o que é que se passa aqui, portanto, desde já as nossas desculpas, se não tiver a perfeição, que vocês também já estão habituados aqui nos nossos episódios, aconteceu no brinco, isto foi abaixo de um momento para o outro e, bom, espero... Aliás, aliás, ainda temos que acabar o episódio centésimo sexto e a metade, a parte 2, portanto, já são vários episódios do brinco que ficam a meio, mas acho que é uma trend que nós estamos aqui a tentar criar, portanto, enfim, acho mesmo. Muito bem. Ares, a Benfica viaja até Bruges para a semana, Bruges que em 2002 foi também capital europeia da cultura juntamente com a cidade espanhola de Salamanca, Bruges que é capital da província de Flandres Ocidental, mais uma cidade portuária. Isso mesmo. E era isso mesmo. Olha, para onde é? Mais uma cidade portuária, é? Sim, e é uma cidade que deve muito da sua importância também devido ao seu porto. E é uma constante nestes episódios que nós temos vindo aqui a fazer. E há um padrão que, para além da esmagadora maioria da população humana estar concentrada nas costas, em zonas costeiras, o próprio futebol também reflete um pouco isso. E a própria expansão do futebol e a própria... E também o porquê, talvez, de ser tão popular e da sua rápida difusão no final do século XIX deveu-se muito, não só devido à presença inglesa, que em Bruges é muito intensa e era muito intensa nessa altura, mas também devido ao facto de ser uma cidade costeira e de ter boas ligações e em parte também ajuda a explicar um pouco a natureza também do próprio clube. Embora não seja um clube muito ligado ao porto, como Hamburgo, como Liverpool, essa natureza, essa ligação ao mar e aos canais que vão dar ao mar do norte está muito presente mesmo. É curioso que esta cidade de Bruges seja também chamada a pura Veneza do Norte, não é? Isso mesmo, sim. Tal como... Também derivada a isso, aos tais canais que tu bem referias. Eu agora estava a fazer aqui, a tentar fazer um raciocínio rápido e até transportando isso aqui para Portugal, realmente Lisboa? Aveiro, em termos de Veneza, em termos de canais, podes considerar zonas de Ria. Poderíamos dizer Aveiro, em muito pequena medida, talvez Tavira, Olhão, pronto, esse tipo de cidades que estão situadas dentro de Rias, não é? E que têm alguns canais, não é? Mas talvez o maior equivalente que tu tenhas em Portugal seja mesmo Aveiro. E se as pessoas que nos seguem e a malta que nos acompanha e que têm acompanhado este segmento do Viaje de Zé, vem em vermelho, se se lembra. O nosso primeiro programa foi sobre Amsterdão. E em Amsterdão, se rebobinarem atrás o episódio, irão verificar também que Amsterdão é considerada a Veneza do Norte. Há uma série de cidades ali perto do Mar do Norte que tem muito esta questão dos canais, que tem uma extensa rede de canais no interior das mesmas. E posso citar aqui a já indicada Amsterdão, Bruges, mas também São, tipo São Petersburgo, que é uma cidade que até foi construída de raiz, portanto, em pleno século XVII, portanto. E lá está. E quando foi projetada numa zona pantanosa, numa zona que já tinha por si vários cursos de água, esta foi uma solução que foi encontrada. Portanto, é muito comum ter este tipo de cidades naquela zona da Europa. E daí também o próprio cognoma, ou a própria alcunha que é dada. Até porque Bruges, embora não tenha uma rede de canais tão extensa, tipo como Amsterdão tem, tem sensivelmente um raio em volta da mesma. É como se fosse o centro da cidade. É como se fosse uma ilha neste momento. Porque tem assim um canal de 7 km à volta. Tem uma extensa... Dá para fazer também um percurso e é desde já uma dica que eu aqui deixo. Até porque Bruges não é muito grande. Eu estive lá há sensivelmente 6 anos atrás ou 7 anos atrás, mais ou menos por esta altura. Tive que ir a um casamento em Lille. Das coisas mais random que eu tive na minha vida. Até porque foi um casamento em Fevereiro com um pai e 2 graus de negativo. E é sempre bom. Mas, à parte disso, é uma cidade que vale a pena a visita porque é das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. É uma cidade que é frequentemente usada como cenário de filmes e tudo. Porque tem um encanto muito... Tem uma arquitetura muito gótica também. É uma cidade toda em bem basalto. É uma cidade com o centro da cidade que está tão bem preservado. e não foi afetada pelas duas grandes guerras. E recorde-se que a própria Alemanha teve aí centros de... Nomeadamente, na Segunda Guerra Mundial, Bruges era o centro tático para a divisão de submarinos da frota alemã. Mas mesmo isso... E, felizmente, diga-se passagem, portanto, ela não foi afetada por qualquer tipo de bombardeamento tipo como outras cidades. Portanto, é uma cidade que tem... Que se estima que tem quase nove, oito a nove milhões de visitantes. Atenção. Mas, e este talvez é um dado muito interessante, a maioria dos visitantes são belgas. Ou seja, há muito turismo interno na Bélgica que vai até Bruges, mesmo. E isso também, em parte, explica o porquê de... Em termos de estruturas que existem, são estruturas muito... E quando eu digo estruturas, estou a falar em bares, em restaurantes, mesmo em hotéis, da dimensão dos mesmos. Está muito focada naquela... Está numa dimensão mais... Não tão grande, não tão sobredimensionada, que até poderia retirar um pouco o encanto à cidade. Portanto, esperem uma cidade com pequenos bares. É uma cidade que tem imensos bares. E atenção, estima-se... E isto, eu posso... Os números não são certos. E quem viver na Bélgica, certamente, irá contrapor e pode contrapor tudo aquilo que eu estou aqui a dizer na caixa de comentários. E façam isso mesmo. Mas estima-se que existam entre mil e mil e duzentas referências diferentes belgas, em termos de cervejas. Ou seja, é possível uma pessoa estar quatro anos seguidos, todos os dias a beber uma cerveja de diferente belga. O que é muito engraçado. E o mais engraçado... É só de fazer este apontamento que quando estive em Bruxelas, da última vez que estive em Bruxelas, fui com um... Lírio. Foi-te ao Lírio, aquele bar... Mas também fui... fui a uns bares mais... não é reservados, mais escondidos. Sim, sim. Porquê? Porque nós temos um... um escocês que faz parte da nossa turma de benficistas. Um escocês que se apaixonou pelo Benfica e então viaja também atrás do Benfica e vem muitas vezes a Portugal durante o ano. É daquelas paixões meio que... não precisa de grande explicação. Sim, sim, sim. E ele é um grande, grande aficionado por cerveja. E então vai para qualquer sítio e conhece... As referências. Pesquisa mesmo aquelas cenas só livros de cervejas e não sei o quê. E então ele próprio faz um roteiro só tipo, temos que ir a este pub porque ele tem uma cerveja própria dele. Está a ver? Temos que ir ao outro porque não sei o quê. Então ele leva um roteirozinho sempre dele. O meu saudoso Patrick. E leva sempre um roteirozinho dele com todos os spots onde nós temos que ir só para beber uma cervejinha. E em Bruxelas foi um caso desses. Pá, fartarmos-nos de andar de noite só para ele ir fazer o check em todos os... Estás a ver? Porque depois ele faz tipo... Havia uma aplicação onde tu... Há várias, sim. Fazes um check dos estádios onde estivesses. Estás a ver? Sim, sim. E ele deve ter uma aplicação lá com a turma com a malta dele de... Olha, já estive neste bar. Pumba, check. Já experimentei esta cerveja. Check, está tudo bem? E agora estávamos a falar disso e lembrei-me disso. Um abraço ao Patrick. E talvez o Patrick e tu próprio já vivenciaste isto ou qualquer pessoa que já tenha estado na Bélgica percebe uma coisa que é que quando entra num bar belga há diferentes... Há imensos copos diferentes. Portanto, porque também há muita tradição de... E é quase um crime lesa pátria a tua serviço uma dada cerveja num copo errado, não é? Portanto, apesar da maioria dos bares em Brúz ser muito pequena, pequena no sentido de acomoda para aí 15, 20, 30, 40 pessoas, enfim, irão perceber que esses copos estão... Nomeadamente a zona do bar está cheia de esses copos. O balcão está cheio de copos e estão com copos diferentes e cada bar em média tem para aí 100 ou 300 referências. é algo que vocês têm que vivenciar e têm que ir. Já agora, uma dica que eu já usei lá, quando estiverem completamente bêbados e no sentido de não conseguirem falar, se quiserem pedir uma cerveja na Bélgica façam assim. Pronto, basicamente a coisa sabe. É isso mesmo. Pronto, é a minha primeira... É a minha dica útil e talvez será a minha única dica útil nesta viagem, não é? Mas... Mas é realmente engraçado e a Bélgica a Bélgica é um país que é muito que é muito sui generis porque na realidade são... dispõem de duas comunidades até são três porque existe uma pequena comunidade de língua alemã também, mas há duas comunidades grandes comunidades que basicamente não se dão ou basicamente têm códigos têm têm um tipo têm registros completamente diferentes. É um país criado no início do século 19 por volta de 1830 acho que foi 1831 estou aqui a falar de cabeça o primeiro rei belga era um nobre russo atenção era uma coisa comum na altura pronto isto estamos a falar de uma Europa pós-invasões napoleónicas pós no advento de várias revoluções liberais etc etc e os grandes impérios ou a partir e a paz que foi negociada exigiu a criação de certos estados tampões entre as grandes potências europeias portanto a Bélgica na prática é um país que estava muito unido às províncias unidas aos países baixos mas que naquela altura e na década de 20 do século 19 houve uma série de revoltas porque se sentiam um pouco injustiçados face à divisão de rendimentos que havia se sentiam que as províncias a norte ou seja o atual ou o que a gente convencionou chamar Holanda mas que são os países baixos retirava maior rendimento maiores rendimentos ou maiores vantagens dessa união atenção e até porque a Bélgica no sul e em especial a zona de Liege era uma zona mineira era onde havia minas de carvão e estamos aqui a falar também no início da revolução industrial portanto isto é toda uma conjugação de factores que houve ali é curioso que estás a falar nisso porque Liege é uma até transpondo isso para o futebol que é uma zona muito aguerrida mesmo e um bocadinho ligada muito contexto muito popular sim isso mesmo porque tu tens aí Liege tu tens indústria por exemplo Liege tu tens ao pé de Liege tu tens Serang acho eu que está agora na primeira divisão que eu creio que foi onde o nosso Michel Porredon nasceu por acaso e que é basicamente a marinha grande da Bélgica ou seja a indústria vidreira está toda lá lembrei-me agora disso mas pronto mas basicamente a Bélgica é criada neste contexto e é um país artificial nesse sentido ou seja é um país criado com duas comunidades uma à norte que fala nierlandês ou uma versão que vamos aqui designar de flamenco e depois temos aqui uma parte em baixo a parte francófona que lá está que fala francês e Borruche está situado e era historicamente uma das capitais desta parte flamenca desta parte nierlandesa sempre o próprio nome Borruche vem do tipo provém do alemão médio-alto digamos assim uma língua medieval um proto-alemão que significa o termo ponte ou seja Borruche lá está aquela história dos próprios canais era uma zona onde confluíam imensos rios pequenos rios e foi uma zona que no século 11 ou 12 houve uma grande tempestade que abria um acesso direto até ao mar portanto essa situação ou seja este desastre natural portanto digamos assim nos séculos seguintes trouxe imensa prosperidade portanto a Borruche e Borruche começa a prosperar nesse sentido porque estabelece então como um ponto como um entreposto e diga-se passagem que Borruche a cidade em si está sensivamente a 20 30 km da costa está ligada realmente por um grande canal portanto é um grande cor isso mesmo o Zouine esse Zouine aparece só devido a uma tempestade mas curiosamente e apesar de ter trazido imensa prosperidade a Borruche ou seja durante o século 12 até o século 15 portanto Borruche prosperou imenso aliás há uma grande ligação ao Portugal Portugal no reinado Dom Dinis e devido ao facto de mercadores portugueses irem muito para a zona de Lille que fica perto de Borruche estabelece uma ligação com o Condato de Flandres que tinha a sua capital em Borruche e então é passado uma carta onde os mercadores portugueses passam a ter alguns benefícios especiais em termos de pesagem de porto em termos de questões aduaneiras etc e já no século 15 portanto já e estamos a falar aqui em 1420 1430 etc há uma princesa portuguesa portanto fila do rei Dom João I e da Filipe de Línquo de Castro portanto e Isabel de Portugal que se casa com o o o o o com o duque de 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 atenção e ao fazer esse casamento dois mil mercadores portugueses vão se estabelecer em Flandres é essa situação que ajuda a explicar várias questões como a presença flamenga nos Açores e talvez daí venha o sotaque o sotaque michelense o sotaque michelense é muito influenciado pela presença de mercadores flamengos de também uma grande presença francófona também portanto na povoação ou nas primeiras povoações tipo dos Açores que ocorrem mais ou menos tipo nessa altura também explica o porquê de o próprio funchal e eu tenho que puxar aqui a sardinha à minha brasa se me permites o próprio fundo tipo funchal ter um dos maiores núcleos de arte flamenga em termos de pinturas de grande dimensão e já agora é uma dica na próxima ou na outra viagem que eu vou fazer que é ir ver o Benfica à Madeira portanto em março se alguém quiser e quem for pode ir e se tiver nesse espírito atenção pode ir ao museu de arte sacra no funchal que apesar de datado tem efetivamente um espólio muito interessante mesmo porque as pinturas flamengas normalmente existentes fora da Flanders são pinturas pequenas e no funchal vocês conseguem ver naquele museu tríplicos estilo esta porta em três portanto é uma coisa muito engraçada e essa presença na Madeira deve só à questão do ciclo do açúcar ou seja o açúcar saia da Madeira e era vendido primeiro em Bruges e depois em Antuérpia Bruges começa a perder preponderância quando no final do século XV lá está umas décadas após esse tal casamento e a abertura da tal feitoria de Bruges onde os mercadores portugueses tinham isenções onde os próprios mercadores portugueses regiam-se pelas próprias leis era uma espécie de embaixada aquele território aquele edifício era um edifício próprio português atenção atenção ou do reino português atenção e os portugueses na cidade tinham muitos privilégios o mesmo também acontecia também atenção com mercadores de Génova com venezianos Bruges 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 fica aqui num circuito em que durante dois três séculos está consegue ter aqui uma rota em especial quando a zona do a primeira rota criada é com Génova sim com Génova isso mesmo e essa situação é possível quando o estreito de Gilberalter portanto é libertado digamos assim ou seja a presença muçulmana é retirada portanto e os randes católicos começam a controlar a região portanto durante dois três séculos a cidade prosperou imenso e isso explica muito o tipo de arquitetura também que existe na cidade ou seja é uma arquitetura muito gótica que é muito característica desses séculos 12, 13, 14, 15 atenção é uma arquitetura que ainda está preservada porque a cidade foi poupada há vários bombardeamentos a questões posteriores que a seguir ocorreram o que é ótimo porque nos dá uma uma visão muito interessante do que é que era uma cidade medieval digamos assim e conforme eu estava aqui a dizer algumas décadas após o tal casamento e o estabelecimento dessa feitoria em Bruges o Zuin que é o tal canal que tu aqui referiste começa a ficar assoreado ou seja começa a ficar com impedir devido à presença de areias devido a questões de não drenagem na altura não havia técnicas que existem hoje para drenar canais os próprios barcos deixam de conseguir chegar a Bruges e a cidade entra numa espiral e rapidamente portanto e Antuérpia tinha sido incorporada na Flandes há algumas décadas antes todos aqueles mercadores que estavam em Bruges passam a estar portanto em Antuérpia e isso provoca isso provoca um facto muito interessante em Bruges que é a cidade torna-se tacanha torna-se provinciana passa a ser passa a ser vista tipo como uma cidade não cosmopolita mas uma cidade rural aliás um dos um dos nicknames ou uma das alcunhas do próprio Clube Rouge é precisamente os camponeses que é os Boarren e advém um pouco dessa situação e também uma das rivalidades que o Bruges tem é precisamente com Antuérpia e com o clube de Antuérpia não só a nível de futebol e eu aí já irei chegar aí mas também devido à questão desta cidade desta dualidade do facto de ter passado de um lado para outro e e Bruges e Bruges apenas irá ganhar novamente tração no final do século XIX e já depois das campanhas ou seja três quatro séculos depois já depois das campanhas napoleónicas em que soldados ingleses tinham estado a lutar no continente em Waterloo se lembrarem da música do Zaba a referência é essa mesmo mas vários soldados ou vários oficiais ingleses ficam na zona e ficam na cidade e Bruges começa é por isso que eles têm um movimento de turistas ingleses tão gigante isso mesmo isso mesmo ou seja muitos ingleses estabelecem-se nessa cidade de veteranos de guerra ao mesmo tempo estamos a falar no início do século XIX ou melhor meados do século XIX aqui já não é início estamos aqui a falar em 1840 1850 tipo 1860 que é quando as sementes do turismo internacional são lançadas ou seja a concepção que nós temos atual de turismo de ir a um sítio ver e voltar mas não deixe-me só colocar esta questão até porque como tu referiste bem que Bruges tinha sido tinha-se dito com alguma coisa como a questão dos submarinos tinha sido usado para atacar aos submarinos sim isso mais na primeira guerra na primeira guerra mundial não deveria ser uma cidade muito mais alemã não porque essa presença não porque essa presença tu tens uma questão que é tu tens uma questão que é ao mesmo tempo que Bruges começa a ser redescoberta em 1850 1860 em que essa presença inglesa é uma presença muito 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 presente e muito 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 vincada até mesmo nos próprios colégios e nas próprias instituições escolares que se estabelecem lá e que estarão na gênese do próprio futebol da cidade atenção e é por isso que eu também e daí também o futebol ter também tipo ter uma grande implantação também em Bruges não é mais ou menos nessa altura é também o século XIX é um século de nacionalismos de ressurgimento de tensões independentistas atenção a Bélgica tipo estamos a falar numa altura em que a Bélgica tinha sido formada há 20 30 anos atrás a Bélgica hoje em dia tu tens duas regiões que praticamente não comunicam entre si tu viajas hoje em dia nas autostradas belgas e se estás em Antuérpia e queres ir para Liege que é a parte francófona ou seja estás na parte flamenga e queres ir para a parte francófona e queres ir para Liege tu és capaz de te perder porque a tua referência que tu tens é um nome francês Liege mas nas autostradas irá-te aparecer um nome em Flamengo é algo mesmo ou seja não é tu não vês uma coisa como tu vês muito em outros países que têm esta situação de serem países bilíngues ou trilíngues em que tu vês em que existe o teu cuidado mesmo em zonas em que aquela língua não está de todo presente em traduzir ou colocar aquilo na Bélgica muitas vezes tu irás ainda de parar com isso e cada região tem o seu canal público de televisão de rádio ou seja tem os seus partidos independentistas próprios tem os seus partidos mesmo aqueles partidos digamos assim um partido socialista é capaz de ter uma versão flamenga e uma versão francófona portanto essa separação é o que fez com que a Bélgica tenha estado há uns anos atrás quase 600 e tal dias sem governo próprio e mesmo assim conseguiu o país conseguiu estar a funcionar portanto em gestão não é portanto é um país muito ao mesmo tempo que é um país que parece tão artificial é um país que conseguiu que está a conseguir criar as suas próprias características e é um país que a esmagadora maioria das pessoas é um país que é muitas vezes gozado tipo pelos franceses os próprios nirlandeses também gozam muito dos belgas gozam no sentido só para contextualizar como tipo como os lisboetas tipo talvez gozam dos alentejanos ou gozam dos dos madeirenses fazendo esse tipo de piadas tipo de bocadilhos etc etc percebes há muito há muito esse estigma mas ao mesmo tempo é um país que tem características tão próprias e é um país que no meio deste aparente caos consegue funcionar e as coisas tipo conseguem ser feitas o que é muito engraçado e é uma coisa que eu que eu por acaso eu há uns anos tipo eu funcionei eu visitei a Bélgica ou melhor após a final europeia de Amsterdão eu perdi um avião em bem Bruxelas e não tinha dinheiro nenhum mesmo ou seja estavam-me a pedir eu já não me lembro acho que era 600 euros para ter uma viagem daqui a duas horas ou três e tinha para aí 60 euros na minha conta bancária portanto isto eram mesmo viagens em vermelho portanto o nome deste segmento vem daí até mas e basicamente eu tive que ficar em Bruxelas retido para aí dois, três dias portanto de inchar casas e consegui fazer isso a coisa correu super bem etc etc mas consegui ter a oportunidade de conhecer mais a fundo o que é que era Bruxelas porque eu tinha sempre aquela ideia que Bruxelas era aquela grande cidade que não era que nem era pão nem era nem era que não era sal nem era nem era pimenta é carne nem é peixe isso mesmo é carne nem é peixe desculpem agora estava aqui a patinar na maionese ou não é mulos nem é camarões isso mesmo pronto até mesmo o próprio prato o próprio prato nacional é uma coisa que nos show um pouco um pouco estranha que é mul frito que é batata frita com mexilhão mas ao mesmo tempo é uma coisa é uma coisa engraçada que podem comer e eu até gosto disso mas quem não gostar de marisco não irá gostar mas o próprio prato nacional parece uma coisa criada criada à pressão uma coisa para juntar duas tipo dois países que na realidade até queriam estar assim separados e curioso estás a falar disso agora pensando bem parece aquele almoço de um solteirão não é não é isso olha bora fazer aqui os restos não é não sei o que beber cerveja pronto beber cerveja batata frita na Bélgica em toda a Bélgica em qualquer praça em qualquer nós lá nos frangos as batatas que estamos é Bélgica as batatas fritas para as congeladas fritas e tem normalmente tem duas ou três frituras etc pronto há uma série de truques mas é uma safe bet é uma aposta segura qualquer barraca de batata frita em qualquer cidade de Bélgica andando dois três passos vocês têm batatas fritas brutais por exemplo portanto no aparente caos que é este país é muito engraçado eles conseguirem ter este registro ou este tipo de particularidades por exemplo o chocolate belga é muito bom e Bruges por exemplo tens imensas lojas de esqueçam a Leónidas esqueçam esqueçam aquelas cadeias mesmo vocês não irão ver isso lá vocês irão ver pequenas lojas que existem apenas em Bruges e em Bruges até conseguem ter mais oferta do que terão na capital portanto em Bruxelas e já agora aconselhando aqui uma loja quando estive lá lembro-me de ter entrado aqui e eu fui à procura disso que é da Chocolate Line que é uma coisa muito engraçada podem procurar Chocolate Line em inglês mesmo podem procurar isso e é uma loja é uma loja em Bruges tipo como é óbvio a Bélgica não tem produção de cacau não é mas 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 durante o século no final do século 19 será que é esta de onde Chocolate House também tens essa também também havia havia também essa também havia referências a essa também e supostamente dizem que essa que essa é a mais conhecida ah da Chocolate Line isso mesmo isso mesmo essa eu lembro de ter estado lá e aconselho mesmo a visita até porque pronto é assim um pouco tem um registro assim meio cómico a loja portanto é uma questão de passarem por lá e visualizarem apenas completando a questão de Bruges Bruges então tem esse tem esse ressurgimento digamos assim a nível turístico no final do século 19 e o que é também que é uma altura onde o futebol também se está a desenvolver Bruges era uma cidade muito anglófina anglófila ou seja isso significa o quê tinha uma presença britânica muito forte com vários colégios não é e e Bruges então passa a ter esta posição passa a ser vista como uma cidade turística como uma cidade a preservar como uma cidade não é uma cidade onde irão ver grande maquinaria grande tirando a nova zona porque Bruges também no início do século 20 cria o tal cria um porto mesmo junto ao mar do norte e reformula o canal o tal Zuin lá está e e daí também os alemães terem escolhido Bruges para ser a sua base da sua frota de submarinos na grande guerra e e portanto Bruges passa a ser esta esta cidade que tem onde este peso de serviços de turismo está muito presente mas ao mesmo tempo está muito ligada também ao próprio porto portanto essa influência portanto nos últimos anos tipo tem e em especial ali na década de 70 60-70 houve um ressurgimento do nacionalismo flamengo e houve uma tentativa de recuperação de símbolos de flamengos para vincar a identidade da região e da própria cidade e isso aliás até está presente no próprio futebol o estádio do o estádio do Bruges tem o nome de um de um de um de um de um de um talhante ou um homem do talh que em 1300 e troca o passo agora não me lembro aqui não tenho aqui as notas portanto derrotou ou supostamente liderou uma rebelião tipo contra os francos que tinham invadido a cidade portanto e contra a França aliás isso mesmo e portanto houve mas depois a figura é muito controversa porque dizem que afinal de contas houve uma mitificação da figura dele e que ele afinal era um era um era uma pessoa algo sanguinária e que a sua postura não foi a melhor mas pronto mas seja como for ali na década de 60 70 houve uma tentativa de reformulação e de adaptação e da criação deste tipo de símbolos ali na cidade e de tornar a cidade ainda mais flamenga mesmo e isso por exemplo é visível no próprio nome do clube de futebol e passando um pouco e entrando já aqui no próprio no próprio no próprio nessa nessa ferdente o clube apesar de estar na parte de flamengo quando foi fundado tinha o nome em francês portanto o clube é fundado oficialmente a 13 de novembro de 1891 esta data eu consegui decorar não consegui não consigo decorar o nome na altura dado ao clube mas creio que seria algo como tipo futebol clube bourgeois algo assim do género o futebol já era praticado em Bruges tipo desde a década de 50 60 no século 19 aliás na Bélgica também em 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 Bruxelas também há registros disso em Antuérpia também lá está cidades que 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 devido que devido à sua posição à sua preponderância tinham tinham uma forte influência uma forte presença inglesa foram as primeiras a ter acesso ao jogo não é e e no e no caso do Bruges há dois colégios é um clube bastante antigo agora estava aqui é um clube muito antigo estava aqui a fazer contas de cabeça poxa sim sim é muito antigo mesmo e é um clube que é um clube que que quando foi criado foi que foi criado por membros de duas escolas ou predominantemente um clube aberto atenção mas um clube aberto e criado predominantemente por duas escolas que normalmente competiam entre si também no futebol mas também no remo etc etc que eram o instituto católico dos irmãos Xavier eu não pronto enfim é das Xavierian Brothers não sei o que e que agora certamente existe uma uma existe uma equivalência em português que agora não estou aqui a conseguir e e um outro e um outro instituto aí sim estatal que era chamado Ateneum que era o nome latim tipo para Ateneu digamos assim e e que e que assim tipo era estatal essas duas escolas elas competiam entre si nos mais variados ramos atenção uma era predominantemente católica a outra era portanto estatal digamos assim embora pronto o catolicismo também está muito presente nessa zona atenção e e o que e o que ocorre é o o brujo é criado estima-se e há e há duas teorias quanto às cores escolhidas a primeira a teoria primeiro perguntar se era tinha a ver com alguma com alguma dessas escolas sim sim tem a ver um pouco estamos a falar do azul e preto isso mesmo tem a ver um pouco com o azul e preto dizem há uma teoria que diz que era de uma de uma equipa de remo que tinha sido formal e que alguns membros então sugeriram usar portanto aquele aquele pavilhão portanto azul e preto não é e raiado aliás acho que o primeiro equipamento até tinha uma faixa uma faixa negra portanto o tal preto enquanto enquanto o resto o resto do equipamento era era mesmo azul e e a outra teoria que eu por exemplo já vi isto no site do 00 mas não conseguia confirmar isto em mais lado nenhum e aliás diga-se passagem já agora também é um elogio que eu aqui deixo o site do 00 tem muita informação sobre sobre vários clubes de futebol e é muito interessante como ponto de partida para uma pesquisa também e deixo desde já portanto esse esse meu elogio portanto falavam na questão nacionalista flamengo ou seja a bandeira da Flandres apesar de ser um pavilhão que é um pavilhão amarelo com um leão o leão rampante o leão rampante será o leão à suporting digamos assim a própria o próprio o próprio símbolo da cidade é um um leão rampante vermelho portanto e é uma bandeira raiada portanto com azul e branco portanto há quem diga que venha daí há quem diga que venha da tal equipa de remo não conseguia confirmar em ambas as situações assim ao certo portanto e talvez também e conforme também vocês devem ter também a noção e em Portugal também ocorre o mesmo estamos a falar de agrupamentos que foram criados a partir deste caso a partir de duas escolas portanto não há assim grandes registros ou esses registros existiam que foram-se perdendo e depois há uma mitificação ou seja há uma criação de história que é natural que ao ocorra um certo enfabulamento que possa ocorrer e que por vezes possa ser questionável em termos de certeza histórica dito isso tu não estás a ver mas estou aqui a passar também um bocadinho da história institucional que o Clube Brux partilha no seu site refere também que em 1899 acaba por haver mais uma fusão entre dois Sim, há uma fusão porque houve houve primeiro uma houve primeiro quando o Clube é criado em 1891 passado pouco tempo há uma há uma cisão mesmo malta desagradada e isso em parte tinha a ver com a questão das escolas digamos digamos assim mas depois em 1899 creio existe novamente uma nova reunião dessas duas equipas portanto Brux os belgas tem o futebol belga tem uma coisa muito engraçada que é um sistema de matrículas ou seja o que é que é o sistema de matrículas o sistema de matrículas é os clubes normalmente quando vão fazer a pesquisa pelo clube vocês irão ver nos símbolos um número um pequeno número a dizer número 1 número 3 número 12 etc etc isso é o registro na própria federação belga atenção ou seja há imensos clubes na Bélgica que precederam a formação da própria federação aliás também em Portugal é o mesmo mas na Bélgica portanto clubes como o Antuérpia que é conhecido como a Old Lady que é o que tem a matrícula número 1 lá está é um clube formado em 1880 atenção portanto esses clubes e o próprio Borrús que é o que tem a matrícula 3 neste caso ou o Cerro de Borrús que é o grande rival da cidade que tem a matrícula de 12 portanto os clubes fazem gala de mostrar qual o número do registro e quanto mais baixo esse número do registro for mais mais contentes ficam os adeptos digamos assim e então nesse sistema de matrículas o Borrús o Antuérpia e vários outros clubes reuniram-se em 1894 1895 e formam um dos primeiros campeonatos fora das ilhas britânicas portanto uma competição regular de 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 em modo robin ou seja em competição de jogar em casa e jogar fora ou seja um campeonato propriamente dito que é um que olhando à questão estamos a falar aqui de uma uma década antes do próprio Sport Lisboa e o Benfica ser formado portanto o futebol belga tem essa forte implantação o Borrús consegue ser vice-campeão numa numa primeira aliás não sei se é vice-campeão ou fica em terceiro numa primeira edição creio o Antuérpia que era o grande favorito fica em segundo eu creio que é isso e a competição é ganha por uma equipe de peduliés creio mas depois o Borrús após duas ou três campanhas em que consegue ser vice-campeão entra numa grave espiral financeira mesmo e o clube teve em risco de fechar ali na década na primeira década do século XX aparece nessa altura e eu aqui já referi a questão das duas escolas existentes ora a escola católica os tais irmãos Xavirian Brothers eu vou dizer isto em inglês porque eu li isto em inglês que era uma escola católica atenção resolve então ou membros dessa antigos membros dessa escola saem do Borrús muitos deles saem do Borrús outros vão vão buscar a própria instituição e fundam então o Cérculo de Borrús e existe então de repente na primeira década do século XX portanto dois clubes em Borrús temos por um lado o Cérculo de Borrús que passa a ser designado pelos Snopes e temos então os Borrhan que é os camponeses que são o clube de Borrús que era uma componente mais popular digamos assim portanto o futebol em Borrús depois irá girar muito em especial antes da primeira guerra mundial irá girar muito nesta dialética um contra o outro hoje em dia nem é tanto assim mas irá irá haver essa essa grande distinção a nível social e a nível de proveniência de jogadores e adeptos ou seja quem tivesse andado no tal colégio católico normalmente iria apoiar o Cérculo de Borrús que é a primeira equipa da cidade que consegue ganhar um campeonato em 1912 atenção eles têm um grande sucesso antes da antes da segunda guerra mundial mesmo em especial no período entre guerras não é o Borrús apenas irá conseguir ganhar um campeonato em 1919 19 até 19-20 mesmo e após ter ganho esse campeonato o clube o clube entretanto já mudou de sítio o clube também tinha uma essa essa alcunha e eu estou-me aqui a lembrar porque porque passa também a jogar num campo que era um antigo campo que os ingleses usavam para um desporto que era para matar ratos portanto os Borrhan ou essa questão dos camponenses também advém um pouco disso dessa questão de terem um campo que era um antigo que era uma antiga cotada ou clube de caça digamos assim tipo para matar ratos digamos assim e o clube fica aí durante algumas décadas não é o clube após ganhar o campeonato não tem mais nenhum tipo de sucesso e durante 50 anos o clube até anda mesmo anda à sombra do cerco de Bruges em Bruges mesmo o clube anda pela segunda divisão é um clube que só volta a ganhar algo no final da década de 60 creio que em 68 ou 69 ganhando uma taça da Bélgica não é e é muito engraçado que durante estas décadas todas o próprio cerco de Bruges tem diretivas internas em que qualquer membro do antigo membro do Xavier Brothers que fosse jogar para o clube Bruges era automaticamente excluído e não poderia voltar a ser sócio ou membro do cerco de Bruges portanto há uma grande ou havia uma grande divisão entre os dois clubes hoje em dia essa divisão social já não existe mesmo mas na altura era uma divisão que estavas a referir bem que se estendia da sociedade para o desporto isso mesmo e aqui pronto e aqui em abonde a verdade temos também que dizer isto o cerco de Bruges era muito mais elitista nesse sentido aliás hoje em dia tu avasas ao site do cerco de Bruges e o cerco de Bruges apresenta-se como um clube de família pronto como uma espécie de pequeno clube cozy e não sei o que enquanto os gold diggers ou os glory hunters serão o tal clube de Bruges portanto é muito engraçado também isto também ajuda a explicar aqui um pouco a natureza do clube apesar do clube de Bruges não ter aquela natureza operária que o Standard Lies tem ou que mesmo o Antwerpia tem o Antwerpia é um clube portuário mesmo o Antwerpia tem também uma base de apoio que é muito efusiva apesar de não ter não ter uma cabine de títulos assim muito cheia digamos assim mas mas tem essa mas o clube de Bruges apesar disso tem esse cariz popular e esse cariz popular advém daí onde é que o clube de Bruges se transforma daquilo que é o clube de Bruges e eu vou pedir agora aqui o Sérgio porque eu não tenho aqui notas Sérgio diz-me só o palmarés do clube de Bruges diz-me só a nível de títulos eu ia seguir-me aqui pelo 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 site pelo site do clube Bruges não sei se está certo ou não sim sim mas 15 campeonatos isso mesmo sim 11 11 taças 47 participações em provas europeias mas tinha também não sei se eram 17 se eram 18 ou qualquer coisa assim super taças se não me sim acho que são os recordistas se me está acho que está a me escapar aqui com alguma coisa aliás 14 super taças assim é que é 11 taças da Bélgica e 18 campeonatos belgas assim é que é e acaba por ser ainda o único clube belga que disputou a final da Liga dos Campeões da UEFA isso mesmo na taça dos clubes campeões europeus em 78 quando foi derrotado pelo Liverpool por um zero se não me engano na altura isso mesmo creio que sim e dois anos antes tinha sido também derrotado pelo mesmo Liverpool no final da taça UEFA também e a questão é essa isto tudo muda com a tal vitória na taça da Bélgica em 68 69 o clube entra fruto também de uma boa geração de jogadores entra ganha creio que dois campeonatos e em 74 75 o clube apesar de ter ganho um campeonato o clube em 74 apesar de ter ganho o campeonato o clube está novamente à beira de entrar em falência e é aqui que as coisas mudam e mudam um pouco porquê porque eu aqui já referi que na década de 60 70 do século 20 ou seja em 1960 houve uma tentativa de ressurgimento de um nacionalismo flamengo e eu até dei o exemplo em que o estádio olímpico brusco foi construído pela cidade para os dois clubes de brusco passa a ter o nome de um talhante que é tido com uma padeira de alos barrota de brusco digamos assim que liderou uma rebelião contra os franceses isto em meados do século 13 ou 14 aqui já não me lembro qual era bem a data ou o século mas à parte disso pronto havia essa tentativa de criar este misticismo isso também passava um pouco pelo futebol ou seja o clube rujo passou a ser visto como um símbolo da região também e para impedir a queda do clube numa espiral financeira e uma derrocada desportiva da equipa 10 ou 15 das maiores empresas em brusco unem-se e injetam dinheiro no clube e ao injetar dinheiro no clube também traçam um plano e tentam contratar alguém que a nível em campo consiga pôr ordem na questão e daí que eles vão a um austríaco chamado Ernest Apple que é na realidade o nome do estádio nacional em Viena portanto o Perrater estádio onde o futebol clube do Porto foi campeão europeu em 1986 onde nós jogamos a nossa última final da taça dos clubes campeões europeus tristemente perdida tipo para o Milan em 1990 esse estádio tem o nome deste treinador o Ernest Apple que era um defesa austríaco que jogou maioritariamente no rápido Viena e também passou pelo Racing em Paris assim na década de 50's 50's início de 60's não é? ele está presente em dois mundiais em 58 em 58 em 54 na Suíça onde o leva à Áustria portanto ao terceiro lugar e está presente depois na Suécia portanto em 58 e é um homem que quando deixou de jogar tornou-se a sua carreira em termos de treinador foi ainda mais 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 efusiva porque ele começa a treinar o Dan Hag que é uma equipa equipa daia digamos assim que hoje em dia é conhecida pelas piores razões devido ao liganismo etc e uma tendência muito de extrema esquerda de extrema direita aliás mas mas pronto mas o Dan Hag pronto o Dan Hag é um clube que não tinha nada não tinha títulos não tinha nada e ele consegue que o Dan Hag ganhe a taça da Holanda isto perto do final da década de 60 essa situação leva a que os grandes na Holanda comecem a deitar o olho a ele e o Feyenoord contrata o Ernest Apple e o Ernest Apple consegue para além de dar dois títulos ou três títulos internos ao Feyenoord isto numa altura dois títulos aliás ao Feyenoord isto numa altura em que o próprio Ajax tinha o Cruyff na sua plena ou a se formar e a se tornar o jogador que foi não é isto numa altura isto mesmo mesmo antes do próprio Ajax ganhar aquelas três três taças dos clubes campeões europeus seguidas não é o Feyenoord torna-se o primeiro clube holandês a ganhar uma taça dos clubes campeões europeus guiada precisamente pelo Ernest Apple o Ernest Apple depois vai treinar o Sevilla onde vai ganhar rios de dinheiro parece-me mas não estava contente e em 74 parece-me que alguém sabia que ele não estava contente e que aceitaria vir sair de Sevilla por menos dinheiro desde que o projeto fosse apelativo e foi assim que aconteceu ele sai de Sevilla e vai para o clube Rouge ele ganha três campeonatos no clube Rouge ele consegue levar o clube 75-76 76-77 77-78 isso mesmo ele ganha ele consegue levar o clube à final tipo pela primeira vez a uma final europeia neste caso à taça UEFA portanto é em 76 consegue levar e consegue o efeito colocar uma equipa belga numa final da taça dos clubes campeões europeus neste caso outra vez também perdida tipo contra o Liverpool e com isto tudo ele reformula o Elan e dá um Elan nacional ao clube atenção estamos a falar de um clube que anteriormente uma década antes era um clube que estava sempre na segunda divisão que nem sequer tinha a preponderância cidadina em muitas décadas e de repente mesmo a cidade estava dividida mesmo socialmente sim e com essa presença com este com este Elan de títulos e diga-se passagem quando as equipas ganham tu vais ganhando seguidores pronto é uma regra básica não é? não é óbvio e o Berlus consegue ter uma presença não digo nacional mas tem alguma disseminação nacional devido também a este grande este grande trabalho do Rappel que depois lança depois bases que foram continuadas por outros treinadores e diga-se passagem desde os anos 70 até agora o grosso de todos os títulos que o Sérgio disse foram conseguidos nestas décadas e é a partir de 70 portanto é um clube que está sempre presente e é tido neste momento como um dos três grandes belgas conjuntamente com o Sérgio e com o Anderlec lá está eu aqui já falei da rivalidade com o Antuérpia não só devido à questão da antiguidade um tem a matrícula um e o outro tem a matrícula três mas também pela questão de Antuérpia ter roubado a preponderância histórica do Porto e da feitoria etc etc não é durante imensos décadas deixa-me só referir aqui como tu estavas a referir que acaba-se por tornar um clube à escala do país e deixa de ser ali um clube uma dimensão regional sim deixa de ter aquela dimensão que nem sequer era regional era uma dimensão portanto uma dimensão cidadina digamos assim era um clube era um clube daquela cidade e depois de repente tu tens um clube que em meio dos idantes transforma uma coisa mais lata e só para dizer que se balizarmos 12 a 22 eles ganham 5 títulos por exemplo e é um clube que se reparares enquanto outros clubes na Bélgica têm períodos de apagamento nestas últimas décadas é o clube que tem sido mais constante e isso pronto pode não ter em todas as décadas a preponderância máxima atenção mas porque houve aí por exemplo na década de 90 o Anderlecht claramente dominou a década de 80 o Anderlecht ganha ganha uma taça UEFA tipo contra Lisboa e Benfica portanto é nesse sentido mas lá está o clube russo está sempre lá percebes e eles estão sempre lá mas mesmo na década de 90 eles ganham 89 pronto eles ganham 91 92 95 96 97 98 mesmo aí não deixam de ganhar não deixam de ganhar mesmo nessa altura de maior proponência do Anderlecht isso mesmo e é mas pronto é um clube cujas bases deve muito portanto ao Ernest Apple a quem eles carinhosamente chamam de padrinho digamos assim não é e o Apple depois sai e vai para a Holanda vai treinar a seleção em 78 no fatídico mundial de 78 levando a Holanda portanto a um vice-campeonato ele depois ainda ganha só para verem também aqui o impacto do Apple o Apple é dos 6 treinadores no mundo tipo conjuntamente com e eu posso estar aqui enganado com o Otmar Hitzfeld o Mourinho o Ancelotti o Apple e há mais um que eu aqui não estou a ver não sei se é o Trapatoni que tem duas duas taças dos clubes campeões europeus barra de champions em dois clubes diferentes também estamos a falar do mesmo porque ele depois ele depois ganha em 83 Carlos Ancelotti Otmar Hitzfeld José Mourinho e o Einkens o Einkens ok ok eu disse aqui o Trapatoni não peço desculpa é um dos 6 treinadores juntamente com José Mourinho Carlos Ancelotti Trapatoni Thomas Lavi eu vi era o Evi que faltava pronto ok sim sim e esta questão porque o Apple depois consegue em 83 consegue o efeito de quebrar o domínio inglês que estava a ocorrer e houve ali quase uma década entre Liverpool até entre 76 ou 75 até portanto até até 85 portanto é totalmente dominado tipo clubes ingleses e ele consegue ganhar uma taça dos clubes campeões europeus pelo Hamburgo portanto o Hamburgo que o João Gonçalves tanto gosta não é aliás ele para a France Football está entre os 50 melhores treinadores da história de todos os tempos nessa altura nessa altura em em 19 foi considerado o nono ficou em nono lugar dessa lista dos 50 melhores treinadores de todos os tempos para a revista francesa France Football vale o que vale mas pronto e era também um treinador que era muito engraçado que era conhecido por ter poucas palavras ou seja dizem que o discurso dele antes de jogos importantes ou de tipo a campeonatos e coisas assim do género era tipo por exemplo chegava ao pé dos jogadores e dizia gentleman two points desculpa e recuando aqui a uma das últimas viagens que nós também fizemos até Paris também como jogador também chegou a jogar no Racing Paris Racing isso mesmo e o Apple morre em 92 creio e é só depois disso que o estádio o Prater Stadio passa a ter o nome dele em Viena não é mas ele morre em 92 porque era um formador infiltrado portanto era um treinador à velha escola as fotografias dele é quase sente-se cigarro na boca e ele tinha uma metodologia de trabalho curioso que ele também treinou o Standard de Liege também sim depois do Hamburgo acho que ainda vai ao Liege ele faz ele faz Den Haag faz Fainaut Sevilha Clube Bruges é treinador é treinador da Holanda Arel Beck Standard de Liege Hamburgo Soarov Tirol e depois Áustria isso mesmo e depois morre portanto em 92 era selecionador austríaco morre de cancro cancro nulo pulmão mas era um treinador que tal como ele aceitou ir para o Bruges por menos salário desde que o projeto fosse melhor era um treinador que privilegiava muito a questão de pagar pouco aos jogadores e dar prémios altos portanto ele funcionava muito para a base deste tipo de recompensas pelo tipo que eu li dele e do que eu me lembro aqui do que eu li dele e pronto o Bruges acaba por ter aqui o seu nome associado a uma grande figura do jogo e quer se queira quer não tal como o Ajax talvez é equivalente a Cruyff tal como o Benfica é equivalente a Eusébio tal como tipo tal como Real Madrid é equivalente a Di Stefano ou Cristiano Ronaldo se quiserem para os mais novos o Bruges a grande figura do Bruges acaba por ser o seu treinador nessa altura na década de 70 que era o Ernest Apple o Bruges apenas apenas compor aqui mais umas informações e eu creio que a gente já estará rapidamente a ir para o final o Bruges tem em termos de mascote em termos de símbolo aliás eu queria ir para o símbolo até se me permitires eu aqui já falei das cores aqui da questão da origem das cores as cores não mudaram muito o emblema não é muito não faz mal não faz mal ali um bocadinho medieval não ali da altura transporta-me ali para o que é que o emblema o que é que o emblema te parece por acaso pá tem ali uma coroa sim mas o que é que parece parece tal uma coisa tu lembras-te daquilo em algum lado ou não eu estou a tentar transportar aquilo para para o tempo dos reis e o caraças mas não sei então pensa pensa no segundo clube de Barcelona ah já espanhol não é? exatamente ou é? é exatamente não é? não é? eu quando olho para o símbolo do Bruges e então se vocês virem o primeiro símbolo do Bruges foi desenhado logo na altura sem a coroa atenção que e isto também mais um contexto o patronato real ou seja o nome e o Bruges é chamado de clube Bruges e depois tem o KV que em flamenco quer dizer clube real atenção ok ou clube de futebol real ou royal club pronto é clube real digamos assim que é o tal patronato real que é uma figura que existe muito em Espanha em alguns clubes na Bélgica é uma coisa que se instituiu muito na década de 20 ou seja houve uma mudança de nome para instituir numa primeira fase um nome em francês porque o Bruges apenas tem esta versão flamengo do nome na década de 70 lá está fruto daquela questão toda que eu aqui já falei daquele ressurgimento e do tornar o Bruges uma bandeira uma bandeira flamenga e com isso também mostrar que os flamengos estavam aqui enfim é uma questão política digamos aqui mas na década de 20 a Casa Real Belga dá o patronato a várias instituições ou a quase todas as instituições existentes no país aliás é muito raro os clubes belgas não terem real no seu prefixo no nome etc etc devido a essa situação mesmo ok mas o símbolo do Bruges basicamente manteve-se inalterado até aos dias de hoje mesmo tirando aqui algumas uma questão de composição de cores assim a revolta etc etc o emblema mas na base o foco principal está lá todo não é tipo manteve-se quase inalterado e é uma curiosidade que eu tentei pesquisar se havia alguma relação entre tipo entre o espanhol que também é real espanhol atenção também tem um patronato portanto da casa real espanhola neste caso ou casa real castelhana ou espanhola neste caso sim se bem que o padrão está mais bem conseguido mas é idêntico mas é idêntico eu também mas se tu fores ver os símbolos antigos há 20 anos atrás há 30 anos atrás eram quase exatamente iguais mesmo mesmo e eu tentei perceber se havia se havia algum tipo de relação na construção de uma e de outra e aparentemente não há não há nenhuma líquida que no caso do espanhol também houve algumas pequenas alterações que foram introduzidas pelo que eu não sei se foi o espanhol que copiou ou que enfim que se inspirou digamos assim no próprio símbolo do rujo mas não encontrei aqui nenhuma referência mesmo explícita a dizer que um tinha que um tinha um símbolo devido ao outro já agora a título de curiosidade em 1988 o brujo defrontou o espanhol para a taça UEFA e foi muito engraçado ou deve ter sido muito engraçado na altura nos jornais aparecerem os dois símbolos portanto iguais não é portanto isto é uma curiosidade e acho que é muito engraçado outra coisa a mascote a mascote do brujo é um urso apesar de o símbolo de Flandres o símbolo da cidade ser o tal leão rampante não é eu estou sempre a fazer isto quando faço o leão rampante e é muito estúpido mas mas porquê que são conhecidos como as gazelas? não pronto isso aí isso aí eu não sei mesmo vou ser sincero mas sei que eles eram conhecidos tipo como os azuis e negros não é portanto em Flamengo tipo como os Borgen ou os camponenses não é devido a essa contraposição entre o Cerro Clube de Rouge os snobes e os camponeses do Clube de Rouge não é mas a mascota a mascota é um urso porquê? porque o primeiro conde da Flandres Balduin isto estamos a falar em 840 860 estamos a falar no oitavo século pronto enfim oitavo não nono século aliás Balduin foi o primeiro conde da Flandres e consta que há um mito enfim pronto a história também é muito mitificada que ele matou um urso com as suas próprias mãos portanto desde aí e ele instituiu Borruz tipo como a capital do seu do seu condado lá está portanto portanto há essa ligação mais uma vez esta é uma ligação histórica portanto ao início do condado da Flandres e a própria mascota até acaba por refletir isso aliás a mascota deles até acho que são três pequenos ursos e tudo mas pronto mas a razão de ser o urso a figura do urso tem a ver com essa questão histórica outra outra particularidade também também muito engraçada que eu notei é o Borruz é um clube extremamente organizado extremamente organizado em termos de de venda de bilhetes por exemplo muitos de nós eu incluindo não consegui comprar não consegui comprar o bilhete pelo via pelo no sector away é sempre uma loteria etc e também faço a procura atenção não é crítica atenção e tentei é óbvio é bom sinal sim e havendo essa hipótese de haver disponibilidade do outro lado isto é no sector ao lado muita gente e havia 7 mil bilhetes disponíveis muita gente tentou e conseguiu fazer sócia do Borruz não é eu tipo eu inclusive mas faça a recusa e faça a devolução que foi feita a devolução foi logo feita na hora não houve grandes problemas note também que por exemplo em termos de trabalho de fundação eles têm campanhas de marketing muito engraçadas mesmo eles criaram há uns anos há 2 ou 3 anos uma história tipo para crianças que é quase um conto infantil que lá está tu tens o tal Lurso e isto numa tentativa de captar um público jovem por exemplo ainda relacionado com a questão dos camponeses ou dos boarren eles criaram eles criaram um sistema há uns anos atrás em que tu ias ao estádio e na saída do estádio tu recolhias o teu cabaz de hortaliças ou de frutas ou de coisas produzidas localmente isto para ajudar a malta a malta agricultora na zona isso mesmo portanto é uma coisa muito muito afredo para um clube de futebol atenção porque até tem ou seja há uma tentativa não é só a questão do marketing isto obviamente traz um bom marketing não é mas e traz-te uma boa imagem mas também há aqui uma mais redunda também em algo de bom para a comunidade que rodeia o clube não é e isso é um clube que eu vou ser sincero antes de pesquisar para este episódio que eu não fiz assim grande pesquisa também mas antes de ler para este episódio não tinha assim uma grande imagem do clube para cá também não tinha só me lembro lembro-me Brux quando me lembro do clube Brux lembro-me sempre de Amokashi Amokashi sim olha um grande jogador é verdade no início da década de 90 é verdade eu tinha um fascínio pelo gajo o Amokashi e sei que ele jogou e sei que ele jogou no clube Brux sim sim mas eu não tinha assim grande imagem já agora deixa aqui desculpa só a minha única sugestão para este episódio ah não mas podes dar mais o clube Brux há malta que gosta dessas coisas e de coisas um bocadinho diferentes eu não sei se está alguma parceria com algum designer local se calhar até é com algum rapaz com ideias diferentes mas os gajos têm uma linha só sobre o Amokashi brutal uma linha de roupa na loja do clube na loja do clube que é uma cena brutal quem possa quem goste se for a vossa cena ter coisas assim meio diferentes não se esqueçam na loja do clube e a linha sobre o Amokashi que está muito muito bem conseguida desculpa lá não 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 isso é uma ótima uma ótima sugestão e demonstra muito a questão do bom trabalho que o clube tem feito pá diga-se de passagem Brux não é uma cidade muito grande eu não não cheguei a referir isso Brux tem tem sensivelmente a área à volta tem 200 mil pessoas estamos a falar aqui Braga por exemplo digamos assim não é estamos aqui a falar estou aqui a falar em zonas circundantes etc etc mas estamos aqui a falar de uma cidade que mesmo em termos portugueses seria uma cidade não digo grande mas uma cidade média ou média alta digamos assim em termos de tamanho não é e é uma cidade que o centro histórico lá está que eu aqui referi naquele anel de 7 km que eu aqui referi de água vivem ainda 22 mil pessoas ou seja não é uma cidade é um centro histórico pequeno mas tem população atenção e existe um certo equilíbrio também e isso também é explicável também por exemplo já indo novamente às dicas não há grandes discotecas discotecas no sentido de clubes sítios de saída até 6 da manhã em Brux acho que há um ou outro mas não mas nem sequer está no centro da cidade é mais aquela onda de bares bares que podem ter podem ter uma pista podes estar lá a dançar aquelas pistas em que ficas com os sapatos tipo outros colados tipo da cerveja eu gosto disso eu gosto daquela daquela onda meia-tocadente mas é uma cidade não é não é uma cidade moderna vá não sei se essa expressão é mais indicada é uma cidade uma cidade medieval uma cidade medieval é património mundial da Unesco isso mesmo desde 2000 aliás passou a estar muito conhecida também a nível internacional e obviamente também eles devem ter atraído imenso imenso devem ter atraído portanto os produtores do filme devido a um filme ou o Wind Rouge não é com o Colin Farrell que é uma comédia uma comédia engraçada que podem que podem rever se quiserem porque demonstra muito e mostra muitos sítios em Bruges não é mostra a torre a torre do mercado aliás que é muito típica daquela zona aquelas aquelas cidades todas Gans a própria Antuérpia várias cidades ali naquela zona e tem muito aquela questão daqueles befoa que é o que se chama aquela torre não é que é um termo que vem é um termo francês que vem do alto alemão mais uma vez que significa preservar a paz não é ou seja era a torre central na cidade era o ponto de observação e era ao mesmo tempo o sítio lacado e fechado aonde era depositado e conservado portanto os elementos importantes da cidade como diplomas como documentação importante etc etc portanto era o ponto central naquela cidade o Befroir de Bruges tem essencialmente acho que é 366 escadas podem comprar bilhete para subir tem uma bela vista até pela cidade pode haver uma fila enorme para para entrar aí existe ao lado uma ou a meia dúzia de passos uma espécie de uma uma agora está-me aqui está-me a vir o nome de destileria mas não é destileria de cerveja agora estou pronto mas está pronto enfim enfim uma fábrica de cerveja digamos assim que não é destileria que agora não estou a ver o nome e mesmo ao lado que também tem no topo uma uma bela vista tipo sobre Bruges também que podem também visitar aconselho portanto as basílicas e as igrejas são são pontos de paragem obrigatórios há um museu dedicado ao Dali mas eu creio que não vale a pena vou ser sincero há imensa arte flamenga e essa sim até porque Van Eyck que é um dos principais pintores mestres flamengos do século do século XV nasceu na cidade e tinha o seu o seu o seu ateliê na cidade não é e mas mas podem passear de barco e a cidade é muito mais do que eu estar aqui a dizer para visitar A, B ou C a cidade é muito aquela questão vocês irão perceber quando estiverem lá que é uma pequena cidade em que vale pela experiência na cidade vale pela experiência de acordar se estiverem a pernoitar lá acordar comer waffles ir beber cervejas ir estar a comer batata frita ir sei lá em vários sítios estar 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 a percorrer aquelas aquelas pequenas aquelas pequenas ruas em bem bem basalto e em e em pedra estar estar a observar aqueles aqueles canais em termos de boa sorte eu tentei procurar um Lucky Char eu já tinha de perguntar isso não há nenhum menino a fazer xixi não há não há apenas encontrei uma coisa que é um pequeno lago num pequeno parque que eu agora não retivo aqui é isso mesmo é ter que morgulhar não é? não é ter que morgulhar é passar é passar-os com há lá um conjunto de pontos e se passar como é que chamares? eu tenho de procurar aqui não sei não sei eu não lembro aqui o nome pera deixa-me só fazer aqui ou tentar aqui aqui na minha memória encontrar aqui algo mas que é um pequeno lago que existe estou aqui em um pequeno parque da cidade e basicamente a lenda diz que a lenda diz que na altura na ocupação pós-romana aliás e as origens da cidade de Ruz remontam portanto aos romanos atenção o lago do amor o lago do amor isso mesmo é isso mesmo é o lago do amor e no lago do amor basicamente havia uma donzela uma rapariga que suspirava por um por um por um guerreiro por um por um rapaz e que foi separada do próprio rapaz não é? e ela então como não conseguia ter acesso ou não ou não ou não conseguia estar com ele matou-se nas águas daquele 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 lago portanto é uma história que não tem assim um final feliz mas consta a lenda que sob a ponte desse lado ou nessa pequena ponte consta que se vocês passarem com a vossa amada vocês irão ficar com a vossa amada para sempre portanto se quiserem levar um cascolo ou uma figura em mupi do Cosmo Damião algo assim do género podem passar e pronto e pode ser esse pode ser esse uma adaptação de um Lucky Charm símbolo da cidade portanto é este contexto futbolístico é um jogo que esperemos que seja simpático para as nossas cores o Berrugio não tem estado bem não tem estado bem nas últimas semanas conforme conforme muita gente já deve ter percebido pelos resultados mas é uma equipa muito bipolar é uma equipa que conseguiu ganhar 4-0 no Dragão mas também conseguiu sofrer 4 golos em casa frente ao mesmo futebol do Porto portanto vai ser um jogo engraçado eu sei que eles têm um grupo de apoio ultra que tem o nome em Flamengo mas também não é que curiosamente eles tiveram pronto não ficou pela pesquisa que eu fiz não ficou muito conhecido não tem sido falado nos últimos tempos pelas melhores razões porque eles foram acusados de injúrias raciais em outubro ou novembro não é mas há um grupo de adeptos não quer dizer que tenha sido o grupo atenção mas há parte disso tudo acho que é uma cidade interessante acho que é uma bela viagem acho que é uma viagem diferente é um estádio diferente é um estádio mais pequeno daí também há uma enorme procura de bilhetes há imensa gente que vai sem bilhetes 30 mil pessoas sim eu próprio vou sem muita certeza de bilhete e pronto e mesmo que não tenham bilhete vocês que usufruam da cidade para a cidade usufruir da experiência também não é só é claro obviamente a malta quer ir ao jogo quer ajudar o que fica a vencer pá mas o estádio não está muito longe do centro da cidade atenção aliás da estação de comboio eu creio que até está a uma distância a pé a estação de comboio não está no centro da cidade ou seja a gente tem 20 minutos até o centro da cidade pelo menos portanto eu diria que há que há linhas de autocarro diretas que irão a ver mas isso no dia do jogo quem tiver bilhete creio que irá ter essa informação disponível mas pronto é um clube interessante é um clube que eu sinceramente não tinha e eu aqui completando a ideia que eu estava a traçar ainda há pouco não tinha grande imagem porque tinha uma ideia muito belitista do clube por acaso até pela zona onde o clube se insere e afinal de contas afinal de contas não é bem assim e valeu fazer ler sobre o clube e também é por isso que eu também faço este segmento e fazemos este segmento até para dar a conhecer os nossos adversários completando também o excelente segmento que o Sérgio e o João Nuno têm feito com adeptos contrários vamos fazer vamos fazer agora na segunda volta até porque eles vêm cá e vamos fazer com um podcast também do Brujo vamos fazer essa revisão e falar um bocadinho também sobre sobre a experiência deles nestas andanças e como é que eles lidam com a questão do Brujo também na Liga dos Campeões Ayres a pergunta que se impõe para finalizar é queres partilhar o teu a tua viagem em vermelho para Brujo posso partilhar já soube que houve alterações esta manhã porque devido à greve de maquinistas em França deixei de ter um comboio portanto então e compraram sabes que greves e viagens é comigo aconteceu em Liverpool só aconteceu em Liverpool a vitória épica eu nesta eu nesta viagem todos os comboios foram quer dizer todos não porque no interior da Bélgica vou usar comboio mas os dois comboios que eu já tinha comprado já foram já estão em risco de ser suprimidos portanto mas basicamente irei fazer eu e muita gente irá fazer porque só comigo vão para aí uns 20 acho eu a maioria sem bilhetes não é? mas mas iremos fazer portanto Lisboa Paris portanto o plano é tomar o pequeno almoço em Lisboa almoçar em Paris jantar em Bruxelas no primeiro dia no dia dos namorados portanto no dia dos namorados nós tínhamos que ir à cidade do amor não é? e e então no dia seguinte então a gente a gente não pernoita em Brux e e vamos então de manhã ou na hora de almoço apanhar um comboio de Bruxelas até Brux é uma hora uma hora e vinte creio e e então depois aí vivenciar então o dia de jogo e ficar e pernoitar em Brux não é? com jogo ou sem jogo e e no dia seguinte então de manhã vamos tomar o pequeno almoço em Brux vamos almoçar em Lilo não é? e vamos e vamos jantar no Porto não é? e sear em Lisboa portanto basicamente será esse o plano isto de um plano tendo aviões havia aviões tipo TGVs havia comboios havia havia Flixbus havia novamente muitos aviões e havia um Alfa o Alfa e o TGVs já foram ao ar portanto vai ser tudo autocarro vai ser um pouco mais cansativo não é? e com uma distância temporal maior mas pá em três dias acho que enfim uma pessoa apenas vive uma vez e epá enquanto houver vida não é? enquanto houver eu já estou aqui perto dos meus 40 não é? enquanto houver Benfica na Liga dos Campeões Há estrada para andar Há estrada para andar e eu tenho sempre a estar em todos os meus projetos em toda a minha vida que é eu não me meto em bicos de pés a questão é se eu não estiver lá irão estar outros porque o Benfica tem isso percebem? isso é a beleza do Benfica portanto e até é ótimo que haja esta regeneração de pessoas a ir até para não haver uma gentrificação no sentido de serem sempre os mesmos até é porque isso não traz sangue novo mesmo a nível de apoio percebem o que é que eu estou a dizer aqui porque por vezes é necessário essa injeção de novos novos elementos e epá e acho que se a malta for tipo for com o espírito correto as coisas vão correr super bem a cidade acho que tem tudo para tipo para vocês ficarem maravilhados com a cidade mesmo a nível arquitetónico a nível a nível de modo de vida mesmo a nível culinário portanto o chocolate mesmo os mule frito ou as pomme frito enfim as mais de 1200 referências de cerveja que existem portanto acho que tem tudo para correr bem espero que seja mais uma viagem em vermelho em grande muito bem Ayres esperemos que não seja a última viagem em vermelho este ano sim este ano é verdade e desejar-te meu amigo desejar-te uma boa viagem a todos os benfiquistas que contigo a todos os benfiquistas no geral e a todos os benfiquistas que contigo vão partilhar essa experiência de almoçar aqui jantar ali pernoitar outro lá é tudo uma complicação mas não uma boa viagem meu amigo obrigado por mais esta viagem em forma de aula claro está do Ayres que não pesquisou nada isto é tudo de cabeça e foi só uma horinha e meia deixo-vos um desafio também para vocês se vão ver assistir este episódio ou ouvir o áudio a caminho de Bruges ou não deixem também aqui nos comentários o que é que acharam e partilhem connosco nas redes sociais o feedback sobre este conteúdo deixar-vos um grande abraço a todos um abraço Soares e olha ganhar em Bruges e esperar-los cá depois um abraço e bem-vindo e fica a todos